Paz do Senhor, meu irmão, fica firme, que é a grande vitória Paz do Senhor, meu querido, fica firme, que é a grande vitória Paz do Senhor, meu filho, fica firme, que é a grande vitória que Deus tem contigo, amém? Deus o Senhor colocou o olho em você E quando Ele coloca o olho, Ele não tira, amém? Amém, irmãos?